Gente, eu tô aqui com uma convidada que está numa fase ótima da vida e ela é super espontânea, engraçada, duas filhas, projeto novo. Eu tenho certeza que a gente vai dar muita, muita risada. Daniela Buquerque! Luciana, nós vamos arrasar aqui no Luciana By Night. Tô muito feliz com o seu convite, vai ser sensacional essa noite aqui com vocês. Espero por vocês. Eu também, a gente tá te esperando. Luciana By Night, nesta terça, 15 para as 11 da noite. Luciana By Night.